Palmas! Tu sabe se fui eu? Não! Eu entro! Eu entro! Eu entro! Eu sei lá do pai! Não põe o cacete lá e não achei não! 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 Esse que é ele! Faz um praia! Ele tinha só para mim, mas nós já chegamos! Vai lá! Não! Não! Foi a Isadora! Não! Não faz isso não! Não bate na minha mão não! Foi a FUN! Eu estou sentindo fome! Eu fico desconfiado! Eu fico desconfiado! Eu fico desconfiado! Eu fico bem! 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 A gente vai pizar esse balão!